E aí pessoal, beleza? Aqui é a segunda parte do vídeo de como exportar seus vídeos do Twint para o YouTube. Eu ensinei lá como fazer uma... exportar os vídeos do Twint. E aqui é só para ensinar a quem não sabe ainda como editar os vídeos do Twint que vieram para aqui. Eu sei que já estão editados, mas eu vou dar um exemplo aqui. Aqui eu já estou na minha página aqui de gerenciador de vídeos. Aí vem aqui em editar. Aqui está a descrição do vídeo. Do jeito que o lado do Twint está aqui, mas eu posso mudar aqui. É só editar aqui embaixo nessa aba aqui. Aqui tem como alterar a imagem. Clicando aqui vai para uma aba aqui do computador, onde eu tenho algumas imagens já editadas. Clicando aqui, eu coloco para público, privado, ou seja, tem algumas opções. E aqui, a dúvida é aqui. Monetização. Geralmente isso aqui fica desmarcado. Você marca, tá ok? Que é para gerar renda com o vídeo que foi postado por você. Aí daí em gerar renda, não tem como informar aqui o valor exato por visualizações. Isso influencia muito na quantidade de inscritos que você tem no canal e a quantidade de visualizações. Uma pessoa que tem, por exemplo, 10 inscritos, tem um milhão de visualizações, vai receber uma quantia em... Não lembro se é 30 e poucos dólares por cada mil visualizações. Por visualizações, 30, aliás, 30 e poucos dólares de real, por visualização. Por visualização não, por a cada mil visualizações. E uma pessoa que tenha mil inscritos no canal, ele vai receber bem mais do que a mesma pessoa que postou o mesmo vídeo com a mesma quantidade de visualizações. Por causa, simplesmente, da quantidade de inscritos que ele tem no canal. E é isso aí, pessoal. Depois de você editar tudo aqui, a parte de monetização, tudo. Aí você volta aqui e salvar alterações. Aí você espera aqui, enquanto aqui nessa frase aqui vai mudar. Enquanto vai ter todas as alterações. Vou salvar aqui, para vocês verem. Pronto. Todas as alterações foram salvas. Aí pronto, é aqui. Você já pode voltar aqui para o seu gerenciador de vídeo. E o vídeo que você mudou aqui agora há pouco, ele vai estar aqui. Tá ok. Aqui mostra a quantidade de visualização. Eu não tenho muito, porque eu tenho poucos inscritos. Mas eu coloco esses vídeos aqui só porque eu gosto mais dele. Deixar meus jogos salvos aqui no YouTube. Os jogos que eu já joguei. E daí, se vier real, já é uma boa, né? Mas espero ter ajudado vocês aí. É isso aí. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.